Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês um pouco sobre a minha viagem e antes de começar eu quero falar do batom que eu tô usando porque depois me perguntam e eu não lembro o que é é o batom da Dylos Pro de acabamento mate na cor Atitude então pra quem acompanha o canal sabe que eu fui pro Brasil que eu passei umas férias lá e pra quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu já voltei pro Japão então se você não sabia se você me acompanha só aqui pelo Youtube me siga nas redes sociais para saber em tempo real que as coisas estão acontecendo então é Facebook e Instagram as minhas férias duraram 30 dias eu gostaria de ter ficado mais mas esse tempo foi muito bom pra reencontrar minha família reencontrar os meus amigos antes de viajar eu super planejei minha viagem nos lugares que eu queria ir as coisas que eu queria comer só que o tempo passa muito rápido, ainda mais 30 dias então eu planejei fazer vários vídeos com os meus amigos e acabou que ficou bom na verdade só um que é o Tchataque no canal do Jelly Belly eu também queria gravar vários vídeos de maquiagem de tutorial, vlogs mas só que não deu uma que a gente não saiu tanto a gente ficou bastante tempo em casa descansando indo na casa de amigos, de familiares como o objetivo da viagem também foi pra descansar algumas coisas não saíram como planejado porque não deu pra me gravar sempre o que eu queria ou não tinha muitas coisas interessantes mas por causa da correria mesmo às vezes ia na casa de um amigo ia na casa de um familiar eu vinha me visitar então não tinha como eu ficar gravando e tal então tudo que eu queria gravar na verdade quase nada deu certo mas em alguns dias eu gravei pequenos trechos e que vai ter nesse vídeo pra vocês conferirem então eu vou contar mais ou menos o que foi como aconteceu a minha viagem e tal eu e meu marido a gente queria já ir passear faz bastante tempo pra quem não sabe nós moramos no Japão eu me casei aqui no Japão nós temos 3 anos de casados e a gente não conhecia a família um do outro da parte do Brasil somente nossos pais que estão aqui no Japão também então viajar pro Brasil era uma coisa que a gente já queria nós marcamos a nossa passagem em mês de julho e nós fomos pagando até dezembro então quando chegou em dezembro já tava tudo pago o jeito que a gente foi a gente entrou em contato com a companhia ela viu o valor que ia dar no total e até a gente dividir a gente foi pagando pelo Kombi então foi super legal porque não pesou durante os meses que a gente tava pagando e chegou no final da viagem e já tava tudo quitado então se vocês quiserem mais detalhes sobre isso deixem aqui nos comentários se você quer do Japão que eu conto qual é a companhia e tal que eu fui e o jeito certinho mas aí a gente pagava pelo Kombi num cartãozinho então foi super prático e se você tá querendo e tipo não tá tendo muito dinheiro é uma ótima oportunidade porque você paga por mês e fica super tranquilo sabe? ótimo passagem paga chega o grande dia e eu estava super feliz porque fazia 6 anos que eu não voltava desde quando eu vim pro Japão quando eu tinha 15 anos de idade eu não voltei mais então eu tava super feliz que eu ia passear porque eu ia reencontrar os meus amigos porque quando eu tinha 15 anos eu já tinha bastante amizades verdadeiras então eu fiquei muito feliz em reencontrá-los reencontrar a minha família que eu tava lendo de saudade de comer muita coisa que eu queria porque faz parte quem tá longe sabe como as coisas do Brasil são diferentes principalmente as frutas então nós acabamos chegamos lá no dia 24 de dezembro de 2014 na véspera de Natal e nós ficamos 2 dias na casa da família do meu marido que fica lá em Guarulhos e eu conheci uma parte da família que eu não conhecia foi bem legal e depois de 2 dias eu fui pra cidade de onde eu morava pro meu marido conhecer os meus amigos e a minha família também o encontro com a minha família foi super emocionante eu chorei igual uma cabrita porque chove por tudo né imagina ver a sua família depois de 6 anos então eu fiquei super feliz eu chorei muito no meio da rua lá toda remelenta lá porque a minha família foi me buscar lá então foi muito legal acabei não gravando mas foi super bonito sim emocionante e tal e depois a gente foi pra lá que essa cidade onde eu morava que também é em São Paulo a gente não saiu do estado de São Paulo a gente viajou pra praia por exemplo foi pro interior de São Paulo mas a gente não saiu de São Paulo lá então eu pude reencontrar a minha família o restante dos meus parentes e dos meus amigos eu gravei um pouquinho e eu vou mostrar pra vocês agora teve um dia que eu encontrei o meu melhor amigo eu queria ter muito gravado a reação quando ele foi lá pra me pegar que a gente ia sair com o meu marido também só que ele chegou muito antes do horário super pontual então não dá pra gravar hoje estou com um motorista particular eu não rolei pelas ruas de Jandira então a gente só deu um rolezinho até a casa de outra amiga nossa e teve um dia que a gente foi nessa casa da minha melhor amiga é a Kari beijo amiga te amo eu tô muito saudade já de você é a Kari minha melhor amiga a gente se conheceu quando a gente tinha uns 12, 13 anos e até os 15 a gente ficou juntas depois eu vim pro Japão e foi uma das únicas assim né uma das maiores amizades que eu tive todo esse tempo assim eu sempre sei que eu posso contar com ela e ela sabe que pode contar comigo mesmo do outro lado do mundo então foi super emocionante então vocês conferem agora eu indo visitar ela dia a dia encontrando os amigos olha quem vai a gente vai lá o Gabriel veio buscar a gente e a gente vai pra casa da Karen que é a minha melhor amiga e vocês vão conhecer ela que ela é uma pessoa linda e maravilhosa vamos lá amiga a coisa tá magra foi um reencontro emocionante a Karen minha melhor amiga ela sabe que eu amo muito ela e foi assim nossa eu fiquei super nervosa ela chorou porque ela chorou não mais do que eu mas ela chorou muito e foi nossa foi muito legal e foi ótimo saber que eu tenho uma amiga que eu posso contar mesmo que a gente esteja longe eu amo muito ela beijo amiga de novo eu te amo você sabe então isso foi um pouquinho do que eu consegui gravar eu queria ter gravado tipo super vlogs assim reencontrando a vida mas não deu certo porque o tempo como eu disse foi muito corrido 30 dias passa muito rápido e acaba que aconteça uma coisa num dia você sai no outro e não dá pra você ficar gravando sabe algumas semanas depois eu fui pra pro interior de São Paulo visitar a minha avó não consegui gravar tudo que eu queria também porque conforme eu planejava eu queria gravar várias coisas lá no interior então sabe bem gostosinho assim tava muito quente eu acho que eu nunca senti tanto calor na minha vida passou no jornal que estava 36 graus aí você pensa 36 graus ok mas o jornal falou que estava com sensação térmica de 50 graus quem que sobreviveu a 50 graus nós sobrevivemos mas tipo tava muito quente muito quente mesmo tava muito calor pra quem conhece o interior sabe que é bem tranquilo assim então foi bem legal ai que linda e a Karen foi sequestrada por mim pelo meu marido e ela foi junto com a viagem então foi super legal como eu disse eu não consegui gravar tudo que eu queria lá mas o meu marido ele tinha vontade de fazer várias coisas lá no interior que só dava fazer no interior na maioria das vezes que é matar animais para comer galinhas e porco essas coisas porque ele não conseguiu matar mas ele ficou super empolgado para voltar lá e matar mas ele matou uma galinha e eu fiquei tipo chocada eu fiquei com muita dó da galinha eu gravei mas em nenhum instante eu olhei para a câmera porque ela fica lá degolada sangrenta e dá muita dó mas ele realizou um sonho dele de matar galinha então conferem a imagem não estou querendo muito forte porque eu também sou fraca mas conferem aí algumas coisinhas ai que dó ai tá linda não tem dó não se eu ficar com dó não morre que dó ó hashtag luto pela galinha eu comi a galinha na verdade porque a minha avó preparou só no outro dia então eu nem lembrava mas que era aquela galinha estrangulada morta lá ele fez as coisas assim que ele queria e tal eu relembrei de muita coisa boa na casa da minha avó tem pé de jabuticaba tem várias frutas suco natural todos os dias então é algo que eu sinto muito falta do Brasil e se você está aí por favor dê valor porque são coisas muito muito boas que tem aí eu tô morrendo de saudade já das frutas também teve um dia que eu também fui visitar os meus tios e alguns primos que eu não conhecia foi super divertido porque do tempo que eu tô aqui nasceu alguns lá e eu não conheci então foi super legal e eu também queria ter gravado assim com eles eles são super divertidos legais só que acabou que a gente ficou conversando colocando papo em dia almoçando delícias lá e acabou que a gente não gravamos juntos e lá eles tentaram ensinar o japonês a fazer isso meu marido já está se sentindo o boiadeiro e foi super legal porque meu marido ele já não ia há uns 12 anos pro Brasil ele conheceu esse parte do interior conheceu a minha família foi super legal que ele reencontrou também a família dele e como fazia bastante tempo que a gente não voltava foi a gente teve uma outra visão sobre o Brasil e eu até queria que ele gravasse esse vídeo comigo mas ele está trabalhando muito esses dias então não deu um pouquinho antes de eu ir embora acho que na última semana pra vir pro Japão pra voltar depois de uns 20 dias mais ou menos a gente foi pra praia com a parte da minha família lá pra praia de Itaiaen a gente foi no sábado de manhã e voltamos no domingo à noite eu nunca peguei tanto trânsito na minha vida ó Deus o que é o trânsito do Brasil ainda mais em final de ano assim em começo de ano em férias e tal mas foi um trânsito que meu Jesus a gente normalmente demora de onde eu morava duas horas pra ir pra descer a serra e a gente fez tipo em cinco horas então foi terror mas foi muito 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 divertido eu fui com a minha família com as minhas filhas então foi super legal e eu gravei também umas imagens pra vocês então vejam aí eu me sentindo a sereia essas foram as imagens que deu pra mim gravar eu queria muito ter gravado mais mostrado às vezes até fazer vlogs diários pra vocês mas infelizmente não deu mesmo como eu falei então essa viagem foi boa pra reencontrar minha família reencontrar os meus amigos conhecer a família do meu marido e vice-versa e também mudar minha visão sobre o Brasil de que não é o país perfeito talvez nunca seja assim como nenhum país outro é tem as coisas boas tem as coisas ruins mas também não tá tão ruim quando as pessoas falam isso não quer dizer que seja o melhor país do mundo mas também não quer dizer que seja o pior e nesse vídeo também queria aproveitar pra contar pra vocês que um dos planos meu e do meu marido nesse ano de 2015 é voltar ao Brasil definitivamente então é o plano que a gente tem pra esse ano se vocês quiserem alguns vídeos específicos de coisas aqui do Japão antes de eu ir embora vocês me contem eu vou gravar antes de ir embora um tour pelo cantinho que eu uso pra dar algumas dicas pras meninas aqui do Japão e também quero fazer tipo um diário de despedida indo pra vários lugares e tal então assim é algo que eu tenho pra esse ano vocês vão ficar sabendo disso mais pra frente a gente eu tava até pensando em fazer um vídeo de perguntas e respostas depois se vocês quiserem eu posso fazer sobre a minha viagem pra vocês perguntarem eu acho que é super legal porque quando eu fui passear como eu disse eu ouvi muita coisa negativa fiquei super apreensiva sobre algumas coisas mas não se desesperem se você tá querendo ir vá planeje sua viagem e junta o dinheirinho porque as coisas do lado não são brato pra você se divertir pra você passear vale super a pena eu conheci pessoas que foram mudaram totalmente a visão de que o Brasil não é tão ruim não tá tão difícil e também conheci outras pessoas que assim foram e falaram não não é um país pra mim eu prefiro ficar no Japão então é muito legal pra você ir encontrar sua família e também pensar o que você quer fazer do seu futuro você falou que o principal é entregar nossos planos e desejos nas mãos de Deus que com certeza ele vai fazer o melhor pra nós fiquei muito feliz de dividir tudo isso com vocês e vocês deixem aqui embaixo sugestões dicas comentários deixa o seu like nesse vídeo se você gostou e um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau